A reunião realizada na sala de imprensa foi rápida. O deputado Romildo Titon, do PMDB, foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública por unanimidade. O deputado Maurício Scudlark, do PSD, ficou com a vice-presidência. Os outros integrantes da comissão são os seguintes deputados. Antônio Aguiar, do PMDB, Ana Paula Lima, do PT, João Amin, do PP, Rodrigo Minotto, do PDT e Ricardo Guidi, do PPS. A Comissão de Segurança Pública se reúne a cada 15 dias, sempre na quarta-feira, às 11 horas da manhã. Nesta primeira reunião, os parlamentares destacaram a necessidade de acompanhar de perto os problemas do sistema prisional de Santa Catarina. Inicialmente já trocamos algumas ideias com alguns parlamentares da comissão de nós iniciarmos fazendo uma visita, não em todos, mas em uma grande maioria dos presídios, conhecer mais de perto a realidade do sistema prisional, que é um dos fatores importantes que a comissão também tem que discutir. E depois nós vamos na medida do possível, na medida que as ideias vão vindo. Eu sempre presidi a sessão, a comissão de Constituição e Justiça por seis anos e exerci com muita democracia, dando oportunidade a todos e acatando as sugestões dos membros. E é assim que nós vamos fazer na Comissão de Segurança Pública também. Obrigado. Obrigado.